É muito difícil ser surdo e não conseguir me expressar, falar o que eu sinto, falar dos meus problemas ou ir em busca de algum tipo de atendimento em órgãos públicos. Imagine que você não ouve, não fala, tem algum problema de saúde e precisa ir a um hospital público. Imagine que não há nenhum intérprete de Libras no prédio. Essa é uma situação mais comum do que se imagina no país. Bem, geralmente é no hospital, né? A questão da área da saúde é muito difícil. Faltam os profissionais e aí não tem essa qualidade no atendimento. Kelly Lemos hoje é professora de Libras. Foi na primeira infância que ela perdeu a audição. Foram muitos os desafios para conseguir se formar em letras. Hoje, ela é professora de um projeto tão inovador quanto fundamental para garantir a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva. É o projeto Entenda as Minhas Mãos. É muito importante que os profissionais aprendam a Libras. É a comunicação com o surdo, né? Essa acessibilidade, a família. Então, assim, a gente precisa de ter essa autonomia, de ir para os espaços sozinho e ter essa comunicação, né? Em qualquer lugar que a gente for. O curso é voltado para servidores públicos estaduais que trabalham no primeiro atendimento ao público, como recepcionistas, profissionais do protocolo, enfermeiros. Salete trabalha na SASC. É tanto é fundamental como é importante para que a gente, todos nós, podemos trabalhar melhor e ajudar eles no atendimento, porque muitos deles têm dificuldade mesmo para ser atendido. No atendimento da Polícia Civil do Piauí, as coisas já começaram a melhorar. Nós estamos fazendo aqui há alguns meses o curso de Libras. Nós já atendemos cerca de 10 pessoas surdas lá na nossa ouvidoria. E houve um destaque aí de divulgação e as pessoas dessa, vamos dizer, de Libras, têm procurado a gente lá para um atendimento melhor e resolver seus problemas na área de investigação criminal. O programa começou em agosto do ano passado. São, em média, dois servidores públicos de cada secretaria. O curso é realizado pela UESP e é indispensável para remover barreiras de comunicação. Permite um atendimento eficaz a todos. É um projeto que a SEID já vinha almejando há muito tempo, mas como nada na vida se faz só, a gente precisava de parcerias. E a SEAD, a Secretaria de Administração, a Escola de Governo, abraçaram com muito louvor esse curso. O programa Entenda Minhas Mãos é realizado pela SEID. Atende hoje 81 alunos e é um exemplo para o país. Inclusive, a gente já tem vários professores surdos na universidade, agora aqui na SEID também. Então, eles têm que ter essa oportunidade. Eles são pessoas igual a qualquer pessoa. Então, eles têm que trabalhar, eles têm que ter esse contato com todo mundo e a gente tem que aprender e entrar na língua e se comunicar com eles. Então, eles têm que ter esse contato com o país.